Pois é né Renato, uns com sorte, outros com nem tanto, outros com azar Vitão, o Corinthians numa trajetória com muitas dificuldades Hoje consegue apresentar algum futebol, ainda que atuando de uma forma muito defensiva Mas pensando nos contra-ataques, conseguiu levar algum perigo ao Flamengo Chegou a ameaçar, mas o resultado continua sem vir E o momento muito difícil, continua sendo muito difícil para esse Corinthians do Luxemburgo Boa noite Vitão, quero ver qual é a sua vibe agora Do Renato eu já senti, estou esperando a sua agora Eu gosto de fazer, boa noite a todos, eu gosto de fazer live com o Renato Porque eu me sinto uma pessoa zen, equilibrada, live né Por isso que eu falo que eu posso ficar calada nesse programa Vitão Se eu ficar calada, está tudo certo aqui Eu acho que jornalismo e coerência não combinam, eu detesto gente coerente Então eu não vou ser coerente com o que eu sempre falo Eu sempre falo que sou um cara resultadista, que futebol é resultado E o Corinthians perdeu o jogo nos acréscimos, que é sempre dolorido Mas é a sétima rodada do campeonato e a primeira partida com o Corinthians no campeonato Contra um adversário fora de casa com 70 mil pessoas O Corinthians venceu do Cruzeiro sem jogar nada Empatou com o São Paulo e Fortaleza sem jogar nada Hoje o Corinthians foi melhor que o Flamengo no Rio Acho que o Flamengo foi melhor que o Corinthians nos acréscimos do primeiro tempo E talvez no começo do primeiro tempo Discordo um pouco da Luísa quando ela fala em defensivo Acho que o Corinthians não foi um time, assim, jogou contra o Flamengo Mas o tempo todo que pegou a bola Tentou criar, teve chance de gol Roger Guedes teve uma boa partida Agora, o Flamengo teve um cone no ataque lá, sem perna, no final, que é um zagueiro Se ele estivesse no Corinthians, isso tinha ganho Se tivesse trocado o cone por o Iroberto Que o Iroberto, pra ser um cone, tem que melhorar muito O Iroberto estragou o ataque do Corinthians diversas É um cone caríssimo É um cone que deve ser comparado naquelas galerias de antiguidade que custa bilhões Porque o Iroberto teve uma atuação horrorosa E se o... Também não tô longe de ser o maior fã do Luxemburgo Deste Luxemburgo, né? Fui muito fã do Luxemburgo dos anos 90, ali, no começo dos anos 2000 Mas acho que se o... São Paulo hoje foi um burro com sorte Luxemburgo foi um inteligente com azar Eu acho que ele fez tudo certo hoje, né? Exceção feita... Eu quando vi a escalação, confesso que eu fiquei com muitas dúvidas Porque eu imagino, Luísa, não sei por que você deve ter assistido Quarta-feira com o Corinthians Atlético E foi um horror completo O Paulinho foi um vasaque do Galo Foi dois, podia ser dozoito E eu assisti na terça-feira, um dia antes, com um dia a mais de descanso Flamengo e Fluminense E foi um 0x0 que o Flamengo podia ter feito uns três ou quatro no Fluminense E aí eu tava esperando hoje Vendo o que eu vi na terça e na quarta-feira Eu tava esperando hoje por uma... Eu tava com meu filho na sala, assim Como quem tá esperando o juízo final, o dia do apocalipse Eu tava esperando pelo fim do mundo E não foi isso, né? Então, assim, pela expectativa e pelo futebol jogado Acho que o corintiano sai do estádio hoje E quem viu o jogo com a sensação de que Se jogar perto do que jogou hoje, não vai lutar pra não cair Que é o que sobrou pro Corinthians esse ano Não vai ser campeão brasileiro Tá desenganado a Libertadores Tava correndo risco e tá, né? Tá na zona de rebaixamento Jogando futebol O futebol que a gente jogou até a sexta rodada Escolhe o jogo É futebol de rebaixado Hoje o Corinthians perdeu com um futebol decente Um futebol que se repetir esse futebol O Corinthians não vai ser campeão Mas não vai correr nem perto de correr risco Então, tentando ver um copo meio cheio Apesar de tomar um gol no final Acho que o corintiano hoje viu um time Tudo na vida é expectativa, né, Renato? O corintiano não viu o Corinthians jogar bola Desde o primeiro turno do Campeonato Paulista Na fase de grupos Que foi 2x2 com o Palmeiras O Corinthians jogou bem aquele jogo Empatou em casa com o Palmeiras Foi até melhor que o Palmeiras Isso aí acho que foi em março Fevereiro ou março Então, o Corinthians viu o time jogar bola Chutar uma bola no gol Tomou um gol ali Que eu acho que é um erro do Bidu Que não subiu ali Com o Léo Pereira Mas assim Eu fiquei satisfeito com a atuação do Corinthians E confesso que decepcionado Com a atuação do Flamengo Ainda que eu ache que a Rascaeta tenha feito falta Everton Ribeiro Mas o Flamengo tinha elenco e ambiente Pegou um time destroçado fisicamente Que jogou quarta-feira Eu esperava um Flamengo muito mais envolvente Me decepcionou demais Pelo que eu vi do Flamengo na terça-feira Não sei se eu estava com uma expectativa muito alta E foi uma atuação muito fraca do Flamengo